E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma gameplay do nosso canal Universo Digital BR. E antes da gente começar essa gameplay, eu queria falar para todos os inscritos, você que está ouvindo agora, assistindo esse vídeo, essa gameplay. Nos próximos vídeos, nós teremos muita coisa boa, muitos vídeos novos. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, para você não ficar de fora desses novos vídeos. Teremos vídeos de gameplay, teremos vídeos do mundo digital, programação, tudo que envolve o mundo digital, nós vamos estar postando aqui no nosso canal. Então, vamos lá então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilha, também deixe seu like se você gostar. Vamos aqui para a lista 2, vamos lá para a nossa gameplay, vamos escolher esse carro. Deixa eu fazer outro carro. Vamos lá pessoal, vamos ver como que vai ser essa corrida. Última vez, eu perdi. Mas agora é a hora de dar a volta por cima. Está carregando aqui. Então vamos lá, vamos esperar carregar um pouco. Carregou. Vamos lá para a nossa corrida. Vamos começar acelerando. Essa fase aqui não é muito difícil, porque ela é a segunda fase do jogo. E eu preciso ganhar algumas estrelas para novas, novas fases. E se você quiser fazer uma derrame, você aperfece e atrapa o outro. Aí você vai fazendo a parede, você vai fazendo o punitinho. Você vê o punitinho assim, não é muito bom. Isso faz para que você consiga acelerar mais. E você pode fazer um hiero, e nesse hiero você ganha também. Você ganha micro? Nossa, cara, eu não virei. Acelera aí, acelera aí. E agora lá, recupera o tempo que eu perdi. E desse lado de cá. Vamos lá, pegar um nitro aqui. Fica outro nitro aqui. Espera chegar mais perto. Agora eu vou sentar. Vamos lá, de novo. É difícil alcançar eles. Nossa, perdi um outro nico. Agora vai dar. Nossa, é difícil alcançar esses caras. Nossa, é difícil alcançar esses caras. Acho que agora é difícil alcançar esses caras. Acho que agora tem que ligar certo. Nossa, é difícil alcançar esse caminhão aqui. Não é que é para fazer. Agora tem que acelerar. Só posso acelerar. Nossa, foi só um pouquinho. Nossa, consegui ir primeiro. Essa vocês viram que foi bem na linha de chegada. Bem na linha de chegada. Estava em segundo. Se vocês voltam aí no vídeo. Parte que eu trapassei a linha de chegada. Você vai ver que foi bem na hora de cruzar a linha de chegada que eu passei. É isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Nós teremos mais gameplay. Teremos também vídeos de programação. Eu estou fazendo um vídeo de programação na C Sharp. Com aquilo que eu tenho aprendido. E vou passar para todos vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Deixe o seu like e compartilhe.